Olá pessoal, vim trazer um vídeo pra vocês, então agora já veio como foi, vou estar indo na casa dele, tá gostando, tô ligando pra vocês, então espero que vocês tenham gostado, compartilhe, deixe seu comentário, um grande abraço e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem? Sou irmão da Selma Pereira Oficial, segue ela no canal, curta e compartilha aí, hoje ela veio fazer uma visita na minha casa, ela vai mostrar como está ficando o quarto do meu bebê que está com vinho. Bora lá galera! Pronto galera, a escolha do nome, Heitor a gente escolheu, porque ser Heitor a gente sempre procurava o nome bíblico, essa foi a referência, Heitor Gael, o nome Heitor significa? Aquele que retenha o inimigo. E Gael? Protegido de Deus. Pronto, essa foi a escolha. Aí pessoal, agora eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente tem passado lá na lojinha, o que foi comprado. Pronto, essa foi a escolha. Onde foi comprado também o conjuntinho do beijo. Vou mostrar o beijo pra vocês. Olha aí galera, esse é o beijo dele, como vocês podem ver, um mini beijo, né? Vou mostrar o que de ser do beijo pra vocês agora. Olha o beijo montado, meninas e menino, né? Também personalizado assim ó, tem mil e cinco a gente escolheu. Da cor da parede, da cor das bolsas, sempre foi tudo pensado nos mínimos detalhes pra ele. Já temos um pai aqui emocionado. Vou mostrar pra igreja pra igreja. Perdi. É assim mesmo pessoal, no primeiro feito. O segundo, o terceiro e o quarto é tudo assim. Ele vai mostrar o lençolzinho. E aí Música Música Gente, também vou mostrar, aproveitando o vídeo Mostrar aqui também, comprar essa cômoda Não foi na mesma loja Onde foi comprado esses outros acessórios Aproveitando o vídeo aqui E mostrar que foi comprado Lindo design, eu adorei Tá muito em alto assim E agora pessoal Vou mostrar As lebrancinhas Olá pessoal Isso aqui Isso daqui é a essênciazinha Com nomeito gaia personalizado E também O álcool gel Aqui são as palotinhas para colocar na essência Para a pessoa levar para casa Deixar a casa muito cheirosa Então pessoal O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Foi com muito carinho E eu estou aqui no quarto do meu sobrinho Essa tinta foi ele que mandou fazer Essa tinta Se alguém quiser saber a cor da tinta Eu vou deixar nos comentários E ele está todo ansioso Está com quantos meses agora Já se ele Sete Sete meses Oito já Oito já está entrando no oito meses É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Curta e compartilha E Toma as ordens Mamãe ansiosa Agora vamos guardar Tudo que a gente mostrou Arrocha no make-in-off Papai ansioso É muito ansioso Acabar de deixar fora E aí